Vestibular Univale 2012 Oferecimento Rabit No Vestibular Univale 2012, hoje informações sobre o curso de Educação Física. Aqui em nosso estúdio estamos recebendo o professor do curso e coordenador João Batista e o aluno do 6º período de Educação Física, Guilherme Ramos. Sejam bem-vindos ao nosso estúdio. Professor, como é hoje o mercado para o profissional de Educação Física? O mercado hoje divide-se em dois, praticamente em duas fatias, vamos dizer assim. Dos espaços formais de educação e os espaços não formais de educação. O que é isso? Os espaços formais. O educador físico é aquele que vai trabalhar, normalmente é aquele que formou em licenciatura, vai trabalhar nas escolas. Ele vai trabalhar em espaços formais de educação. E os não formais de educação, aí ele vai poder trabalhar em clubes, escolas de esportes, colônia de férias, hotéis, hotel fazenda, áreas de lazer, academias, enfim. É um espaço mais amplo. E qual o perfil para esse profissional? Olha, a gente vê que quando você tinha uma formação ampliada, exigia-se muito que ele soubesse questões muito ligadas, muito específicas à educação. Então, muita didática, estrutura e funcionamento de escola. E o mercado, ele se ampliou para o educador físico. Porque essas práticas, vamos dizer, as práticas corporais ligadas à educação física, elas não se restringiam mais ao espaço da escola. A sociedade foi demandando outras necessidades e nós estávamos inseridos nela. E aí, isso fez com que o professor de educação física, ele passou a ter uma formação um pouco mais ampliada que não somente para espaços formais. Então, o profissional hoje, que forma, ele vai ter conhecimento tanto na área de saúde, como na área de fisiologia de exercício, como na área de treinamento, como na área de aplicabilidade didática dessas atividades dentro da escola. Ok. Guilherme, o que te levou a fazer o curso de educação física? Na realidade, o que me levou a fazer o curso de educação física foi uma paixão antiga por esportes, né? Desde pequeno, sempre pratiquei esportes. Essa paixão foi aumentando e optei por um curso, uma escolha que, basicamente, às vezes, a gente nem conhece enquanto escolhe. Mas me apaixonei mais ainda pelo curso de educação física. E, inclusive, descobri uma outra área que não conhecia, o educar. Hoje, para mim, é até mais importante educar, mais interessante, digamos, né? Melhor. Educar do que o esporte. Eu prefiro hoje educar do que a prática do esporte. Assim, me apaixonei grandemente pela prática educacional, pelo educar, por estar na escola, estar com crianças, alunos. Isso, para mim, se tornou de fundamental importância. Guilherme, e se você descobriu uma faculdade? E como é que foi esse período na faculdade? Como é que está sendo viver a faculdade de educação física? Maravilhoso. Na realidade, falta bem pouco tempo para a formatura, né? E eu acho que isso é até angustiante, porque de pensar que vai sair, vai acabar esse campo de aconchego. Mas aí você pensa, vou partir para algo bem melhor, que vou estar entrando no mercado de trabalho, que basicamente hoje já não é aquela coisa, nossa, mercado de trabalho. É uma paixão, realmente. Educação física, para mim, hoje virou um vício, um amor, digamos. Ok. Agora vamos por um rápido intervalo e voltamos em instantes. Em 20 anos de universidade, conseguimos transformar sonhos em realizações. Pesquisa em desenvolvimento, extensão em ações sociais e alunos em vencedores. Vestibular Univale 20 anos. Provas agendadas. Inscrições de 1º a 21 de novembro. Acesse univale.br. Univale. Presente em sua vida. A Univale, mais uma vez, é destaque na publicação referência para estudantes de todo o país. O Guia do Estudante concedeu três estrelas a cinco cursos da instituição. Direito, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia e Serviço Social. Univale. Presente em sua vida. De volta ao vestibular Univale 2012, estamos recebendo aqui em nossos estúdios o coordenador do curso de Educação Física, João Batista, e o aluno de seus períodos, Guilherme Ramos. Professor, qual é a estrutura do curso de Educação Física nos dias atuais? Eu diria que a estrutura que o acadêmico, tanto o acadêmico quanto o professor, o docente, ele tem uma estrutura privilegiada. Hoje a gente tem o laboratório centro esportivo com o laboratório de cineantropometria, com equipamentos que ele pode fazer grande parte dos testes, tanto da cineantropometria quanto da fisiologia do esforço 1 e 2, até mesmo para treinamento esportivo. Temos uma pista de atletismo, são duas piscinas, sendo que uma é olímpica e a outra é adaptada. Tem um ginásio de ginástica com praticamente todos os aparelhos. Nesse ginásio você tem também o tablado para lutas, você tem a parede escalada para os esportes da natureza, além de quadras, uma quadra coberta, uma quadra externa não coberta, mas que são equipamentos, por exemplo, estão as quadras, elas estão dentro das medidas, as dimensões oficiais. Então o aluno vai trabalhar com equipamentos muito próximos do real, do qual real, o que se exige por regras. Professor, e esse aluno sai preparado para que tipo de atuação no mercado profissional? Então, o nosso curso é Licenciatura e Habilitação. A gente está implantando para 2012 o vestibular para o bacharel. É um curso que vem aí com um apelo muito forte, principalmente com relação à saúde coletiva e o rendimento esportivo. A gente montou um currículo e vamos estar tendo a oportunidade de estar apresentando esse currículo para a sociedade. Hoje, o nosso aluno está habilitado e pronto para trabalhar em todos os segmentos do ensino formal, onde existe educação formal. Entendemos que em todos os espaços existe educação, só que uma é formal, tem regras estabelecidas ali, e o outro não. Vamos conhecer agora a história de um agresso do custo de educação física. Escolher uma profissão não é nada fácil. E nem sempre a escolha é fruto de um amor antigo. Há pessoas que desde criança arriscam dar um palpite no que vai ser quando crescer. Mas esse não foi o caso de Yuri. Para ele, a profissão que escolheu foi fruto do acaso. Mas hoje é um apaixonado pelo que faz. Quando eu fui fazer a inscrição, abri a inscrição para vestibular, eu cheguei no dia e não fazia ideia do que eu iria fazer. Aí dei uma lida nos informativos sobre o que era cada curso e optei por educação física. Comecei o curso meio que de paraquedas. Fui gostando cada dia mais. Ao iniciar o curso de educação física na Univale, tomou gosto pela profissão e já nos primeiros períodos teve estágio garantido. Desde quando começou as aulas, em 2005, não ficou sem trabalho. Resultado de esforço e qualificação. Antes do final do primeiro período da faculdade, eu já estava trabalhando com educação física. Eu trabalhava com a parte de atividade circense e dava aula em projetos, projetos sociais. E aí até, desde esse período aí, nunca mais farei de trabalhar. Hoje, Yuri é avaliador físico, professor e instrutor de uma academia da cidade. Entre as atividades que realiza, o preparador físico programa exercícios conforme a necessidade e a capacidade física de cada aluno. E ensina como usar os aparelhos corretamente. O instrutor garante. Ter uma formação superior faz toda a diferença na vida de um profissional. Ali ele vai te informar dentro desse curso, onde você pode estar procurando novos horizontes para poder cada vez estar aperfeiçoando. Serviu muito para me dar uma base, para poder estar trabalhando hoje com o que eu trabalho. E se não correr atrás de algo além, você acaba ficando estagnado no mercado. Professor João, como os interessados podem fazer para buscar outras informações sobre o curso de Educação Física? É simples. No site da Univale, ou pelo e-mail educaçãofísica.univale.br, ou pelo telefone 3279-5937. Professor João, obrigado pela presença. Guilherme, obrigado. Boa sorte na sua carreira. O programa Vestibular Univale 2012 volta a qualquer momento. Em 20 anos de universidade, conseguimos transformar sonhos em realizações. Pesquisa em desenvolvimento, extensão em ações sociais e alunos em vencedores. Vestibular Univale 20 anos. Provas agendadas. Inscrições de 1º a 21 de novembro. Acesse univale.br. Univale, presente em sua vida. Acesse univale.br.